O sistema... Sim, eu vou montar aqui um pouco bem, um pouco atrás. A metálica, a metálica, este tipo de fogos, como são pequenos, permitem uma carga leve, entre os 6 e 8 litros. E essa carga pode ser de qualquer equipamento expositivo, ferramentas, chamam-se ferramentas. Pode ser de uma tocha de solvadura, em que depois existe outro equipamento associado, como, por exemplo, o fio... Sim, sim, tudo. E o equipamento potência de solvadura. O que é que implementa estes robôs muito rápidos, destinam-se a ferramentas leves, e normalmente é o processo de solvadura. O processo de solvadura com tocha. Para substituir o solvador. Quer dizer, o carro passa na linha e o robô vai... Pode acontecer, a peça está fixa, e o robô dirigir-se a determinados pontos previamente programados, para fazer aplicação de cola, ou para fazer uma soldadura por cordão. Normalmente os robôs... Quem é que não trabalha salva no sítio, se vê lá a ficção? Não pode ser outro robô, ou pode ser por um operador. Ah, pode ser um robô que leva a peça, e estes dois fatos... Sim, sim, sim. Os trabalhos trabalham de forma coordenada. A coordenação é feita por um autónomo, ou seja, pela loja ou pelo autónomo, a execução dos movimentos em si de cada um dos robôs. É feita pelo seu programa. O programa é carregar no controlador, no controlador do próprio robô. Neste momento é o que está a dar, por exemplo, a forma como os controladores são programados. Claro que no futuro será importante. Isso exige muito estudo. Existe ter um bom raciocínio lógico. O robô está a funcionar aqui dentro do PC. O desenho em 3D do robô. E através desta consola permite-nos fazer uma simulação do funcionamento do robô real. Do robô virtual, e depois transprover esta programação virtual para um robô real. Estes PCs são os PCs que suportam as várias tecnologias que nós temos aqui. Fazemos até o nosso alcance. Para formar pessoas. Eu acho que é bom. Isto é uma área discutida. Isto para mim, a cabinete era aí demais, mas isto para mim é fixe. Para aprenderem, portanto, temos aqui uma medição de ferramenta. É o chamado PCP. Onde através de várias via orientações que o robô faz em torno deste ponto. Permite calcular onde é que está este ponto. Assim como podemos calcular onde é que está este ponto. E depois usamos este ponto como ferramenta para fazer uma ação. Neste caso pode fazer um desenho. Temos aqui um pequeno eletroímano para pegar precisamente em pequenas peças. Uma vez que não temos parte pneumática aqui na IASIS. Na indústria utiliza-se muita parte pneumática para fechar grampos, abrir. Sim, sim. A neumática à área. Mas como aqui não temos, usamos eletroímans e como estamos a falar de formação, equipamentos para formação. Simplesmente com esse objetivo. Aqui temos dois.